Batendo em pedra, em pedra, formando tuas cachoeiras Quem bate sempre, esquece, quem apanha sempre a lenda Que dá gostar, gente vê, pra mim era desgosto Não posso me compreender, a flor nasce de novo Só eu no voto vai nascer, ai, ai, ai Na hora do meu recreio, ali no meu me descansava Pensando que a flor dizia, que a minha infância terminava, ai, ai, ai Não posso me compreender, que a flor nasce De novo, só eu no voto vai nascer, ai, ai, ai No rei de estado de Minas Gerais, a boiada estourou Em pedra grande será todo estágio Lutei bastante quase o dia todo, mas a boiada esparramava mais Morreram cinco do meu companheiro Fiquei sozinho com meu capantar Vai Terra moça, boiadeira, para te salvar, aqui eu já estou Olhei para o céu e avistei bastante, o misteroso disco voador Ele olhou, ela vem descendo Jesus mandou ele descer Para ele tomar conta dele E a boiada juntou tudo Juntou tudo boiado Só sei juntar A boiadeira não é santa Foi a boiada entreguei em barreira Não tenho medo de nada, eu não sacinei do capeta Nós, está no nosso destino, sombração nós não investe Não tem falado não Quem vai te chamar são dois mais O que eu vou ali com um capeta Tchau, meu irmão Teregoia Olha o seu rumo de negócio Triste era você, canarinho Que tanto eu te adoro E quando cantava triste E aqui de viola Canarinho ficou mudo Porque que não canta agora Oh, por esse ano que vem, de tensão eu vou fazer, vou atravessar e vener, você não